Eu sou Thiago Botelho, preparador físico do Saúde e Desperação, tenho mais de 11 anos de experiência com TAFs e agora no curso de formação da PRF teremos um teste de flexibilidade no Banco de Wells. Quem nunca treinou flexibilidade pode até estar com medo desse teste, mas criei um curso com aulas que vão evoluir você na sua flexibilidade com uma programação simples que dá para fazer em casa, porém você precisa se dedicar e treinar desde já. São treinos que você vai evoluindo gradativamente para poder fazer esse teste e não ter nenhuma dor de cabeça. Então, aguardo você. Vencer, saúde e desperação.